Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, o professor Juliano, aqui do História Fundamental, já trazendo pra você a correção da nossa prova da Universidade Federal do Paraná do ano de 2023-2024, tá? Essa prova aí, então, é uma prova boa, ao primeira vista, uma prova que tem aí questões que são padrão da Federal, a Federal mantém o seu padrão de estilo de questões, questões medianas, nenhuma questão extremamente difícil, algumas questõezinhas ali um nível fácil, tá? Mas de uma forma geral, você conseguiria gabaritar essa prova tranquilamente, tá? Uma questão ou outra ali sobre alguns detalhes da cultura brasileira, que ao meu ver foram um pouco mais específicas, mas de uma forma geral, até mesmo quando eram temas que eram temas complicados, nas alternativas, a Federal te ajudou, tá? A Federal trouxe alternativas que te faziam, meu Deus, como é que as outras são possíveis de serem marcadas? Entende? Um detalhe, a Federal, ao meu ver, colocou aqui algo como efeméride datando de 75 anos, e não de 70 ou 80, ao mesmo tempo que também trouxe uma efeméride de 50 anos, que foi o caso da última questão que a gente vai corrigir aqui, que é a questão sobre a ditadura no Chile, sobre o golpe sofrido por Salvador Allende, certo? Povo, antes de eu continuar aqui, peço pra você se inscreva aqui no meu canal, por favor, deixe o seu like aqui embaixo pra mim, por favor, no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que possa servir, e já um detalhe, dá uma olhadinha aqui, ó, a nossa turma Foco Enem está aberta, se você está vendo essa correção na semana em que a prova foi lançada, vai aqui, aproveita, faz a sua inscrição, pra gente trabalhar junto, pra você ir bem no Enem, uma revisão que vai ser trabalhada especificamente na correção das questões do Enem, que é a maior dificuldade que os alunos têm pra prova de história. Ditos os recados, bora pra nossa correção, gente. Povo, olha só, leia o seguinte excerto, Embora os macedônicos, macedônicos, quando você já está fazendo a prova, você já vai associar macedônios, hum, Alexandre o Grande, período helenístico, aí período helenístico, a gente tem o Império do Alexandre e a cultura helenística, que é a mistura da cultura grega com a cultura oriental. É assim que você tem que funcionar a tua cabeça durante o processo que você está realizando a sua prova. Isso facilita o seu processo de encontrar essas informações na tua cabeça, tá? Embora os macedônicos fossem orgulhosos, Então aqui você fica com medo dessa questão, porque ela está falando, caraca, vai falar sobre China? Vai falar sobre Índia? Alguma coisa nesse sentido? No Atlas das Percepções e dos Preconceitos Geográficos, a Macedônia ocupava a periferia do mundo civilizado. Provavelmente poucos egípcios saberiam localizar no mapa a pátria do seu próximo rei. Olha só, a pátria do qual o próximo rei. Está falando aqui já de um processo em que os macedônios vão dominar o Oriente, inclusive o próprio Egito, tá? E é isso que o autor está trazendo aqui, ou a autora, né? Está trazendo para nós nesse enunciado. O trecho acima faz referência ao rei Ptolomeu. Senhor Jesus, professor, eu achei que Egito não ia cair de novo e tem Egito aqui. Calma, relaxa. A partir de 305 a.C., durante um período conhecido pela historiografia como helenístico. Aí você já lembrou de período helenístico, aí você já está sossegado. Considerando os acontecimentos sobre a Antiguidade, é correto afirmar que a cultura helenística foi tudo o que ele escreveu até agora, foi para te enrolar. A questão poderia começar a partir daqui. Considerando os conhecimentos sobre a Antiguidade, é correto afirmar que a cultura helenística foi todo o resto desnecessário. Isso, talvez, com o objetivo de tentar te enganar no meio da análise das alternativas. Foi caracterizada pela popularização e uso corrente da língua grega em diversas partes da Ásia e da África. Talvez, já está marcado que sim. Definida pela adoção da democracia ateniense por Alexandre o Grande após suas vitórias na África e na Ásia. Gente, o Alexandre o Grande tem o seu grande legado, né? Que é a expansão territorial em formato de um império. A Federal cobrou isso em uma questão de segunda fase e eu falo e repito sempre. A Federal, quando cobra período helenístico, cobra duas coisas. A cultura helenística e a organização em formato de império. Portanto, em formato de democracia... Galera, aqui não, né? Isso não. Baseada na conquista da Macedônia pelo Egito, portanto, ele está invertendo o que aconteceu. Ele está querendo dizer que o Egito conquistou a Macedônia. E não é isso que acontece. E o consequente espalhamento da cultura alexandrina. Ele inverte a lógica de dominação e aí ainda diz que, por mais que o Egito tenha dominado, é a cultura do Alexandre o Grande que se disseminou. Não faz sentido. Porque se realmente tivesse acontecido um domínio dos egípcios sobre a Macedônia, por que seria a cultura alexandrina mantida? Muito complicado, né? Então, o que ele faz aqui, povo? Ele inverte a lógica. É a Macedônia quem domina o Egito. Portanto, B, falsa. Portanto, C, também falsa. Impossível de você marcar, né? Letra D. Marcada pelos contatos entre Oriente e Ocidente, a partir da expansão romana no norte da África e na Ásia. Pô, isso aqui é um erro básico, né? Que ele está querendo colocar para você cair. Para você misturar Roma com Grécia. Para você achar que o Alexandre é romano. Quando você sabe que ele é macedônio, ou se você quiser generalizar, chamar ele de grego, né? Então, expansão romana. Não, né? Os romanos, depois que o Império do Alexandre começa a se fragmentar, os romanos dão esse pontapé final. Letra E. Conhecida também como Idade das Trevas, por conta da escassez de textos escritos no Ocidente. A Antiguidade é também assim chamada de Idade das Trevas? Cara, sério. Essa alternativa aqui é o tipo de alternativa que eu coloco na minha prova para os meus alunos do sexto ano para tentar enganar, entendeu? E a Federal aqui, cara, ao meu ver, não tem uma alternativa que seja possível de você marcar, além da única possível. Todas as demais estão completamente absurdas. É aquilo que eu te falei lá no começo. Por mais que você não lembrasse muito do tema, as demais alternativas, elas se mostram para você como impossíveis de serem marcadas. Sacou? Portanto, a cultura helenística, caracterizada pela popularização e uso corrente da língua grega em diversas partes da Ásia e da África. Sim, o Alexandre o Grande, amante da cultura grega, leva a sua cultura e a sua língua, que é o grego nesse caso aqui, para as regiões pelas quais ele passa a dominar. Portanto, a alternativa correta é a letra A, questão sobre período helenístico, Grécia Antiga, Federal cobrando, como sempre. Certo? Vamos lá, meu povo? Próxima questãozinha. Vou encostar a minha porta aqui. Aí, show! 47. Em 1271, povo, você está fazendo a leitura da questão, você tem que ir identificando do que ela está falando. Em 1271, o que acontece aqui? Qual o período da história? Baixa Idade Média. Período que nós temos que vai do século XI ao século XV. Baixa Idade Média é marcada inicialmente pelo Renascimento Comercial e Urbano, surgimento da burguesia, pelas Cruzadas, tá? E pela crise do século XIV. É isso. Identifica essas coisas. Em 1271, o comerciante veneziano Marco Polo Federal já cobrou Marco Polo e cobrou de novo. Partiu numa viagem em direção à China, tornando-se um dos primeiros europeus a conhecer regiões do leste da Ásia. A prosperidade da família Polo era decorrente do papel econômico que cidades italianas exerciam durante a Baixa Idade Média. Tomando como base essa afirmação e os conhecimentos sobre a história medieval, assinale a alternativa que identifica os fatores de crescimento econômico do período. Por que acontece o crescimento econômico durante o período da Baixa Idade Média? Evidentemente, até o momento da crise. O fortalecimento do feudalismo? Não, 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 não. Lembra, galera, que nós temos uma divisão de alta e baixa Idade Média? Aquela ideia que nós temos, então, lá, uma linha do tempo aqui, que você tem primeiro a alta Idade Média e depois baixa Idade Média. O que diferencia um período do outro, lembra? Nós temos aqui, do século V ao século X, a ascensão do feudalismo e depois o declínio do feudalismo, tá? O que significa, portanto, que a Baixa Idade Média é marcada pelo fortalecimento do feudalismo? Não, ela é caracterizada pelo declínio do feudalismo. Entre as cidades italianas, a partir do século XIII, acarretou o aumento populacional e facilitou o surgimento das guildas comerciais. Colocou um monte de coisinhas que ali você talvez não tenha prestado atenção o suficiente na sua aula para tentar te enganar. B. A Inquisição Católica e o movimento de caça às bruxas no norte da Europa ocasionaram uma grande migração de mercadores e artistas para cidades como Gênova e Veneza. Galera, a caça às bruxas no norte da Europa ou a caça às bruxas de uma forma geral, que a gente vai assim chamar, elas vão acontecer principalmente no período da Idade Moderna. A Inquisição Católica funciona muito mais no período da Idade Moderna. E ele está querendo dizer que aqui existiu uma Inquisição e que por conta disso as pessoas migraram para Gênova e Veneza, essas cidades se fortaleceram, por isso o renascimento comercial aconteceu ali. Você acha que ninguém ia ter falado sobre isso, um evento tão importante? Entendeu? É algo absurdo essa letra B. C. Após o fim da Grande Peste, a reorganização europeia sobre o Império Carolinjo... Senhor amado, velho! Ele está falando que você tem... Após o fim da Grande Peste, então ele está trazendo a Grande Peste para antes do renascimento comercial. Entendeu? Ele está invertendo fatores. Tá? E aí a reorganização europeia sobre o Império Carolinjo... Não! O Império Carolinjo deixa de existir depois das tretas lá em 843 com o Tratado de Verdun, quando nós temos a divisão do território entre os netos de Carlos Magno. Tá? Permitiu maior integração das cidades italianas que passaram a suprir o crescente mercado mediterrâneo. Não, não tem nada. Essa parte final até tem a ver, mas essa questão anterior que ela colocou para a gente ali não faz o menor sentido. Letra D. O crescimento urbano e a abertura de novas rotas de viagem no contexto do chamado renascimento comercial garantiram o poder financeiro de cidades como Gênova e Veneza. Sim. Por que Gênova e Veneza estão tão fortalecidas nesse contexto? Porque durante o contexto das cruzadas, Gênova e Veneza estabelecem comércio com Constantinopla. Tá? E aí por conta disso, essas duas cidades conseguem se desenvolver economicamente. E é também nessas regiões que depois, dois séculos, três séculos depois, o renascimento científico e cultural acontece ali também. Por quê? Porque são regiões em que você tem uma burguesia forte. Por conta disso, essa alternativa está correta. O movimento conhecido como iluminismo, aí você parou, aí você não precisa nem continuar, né? Pô, a federal está de sacanagem às vezes nas alternativas que ela colocou aqui. Isso aqui foi absurdo, esse erro que ela coloca, né? Pô, deixando até tipo muito mais fácil essa questão. Questãozinha nível médio? Nível médio? Nível médio, né? Essa questão primeira aqui é uma questão fácil, mediano para baixo. Aqui é uma questão média, tá? 48, galera. Ao meu ver, essa é a questão que eu comentei com vocês, de que talvez a federal tenha colocado aí alguma coisa sobre efeméride de anos que não são redondos, não são em dezenas e centenas, né? E sim ali quinquenais a cada cinco anos. Então, talvez tenhamos que nos atentar a essas coisas para as próximas provas, mas não torne-se um nóia de efeméride, tá? A maioria das vezes que as efemérides caem são sobre coisas, tipo assim, mais conhecidas, né? Mas, enfim. Leia o seguinte artigo da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Bora! Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Galera, 1948. Três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. É um momento no mundo em que você tem a Guerra Fria. É um momento no mundo em que os Estados Unidos estão se desenvolvendo cada vez mais economicamente e é um processo marcado pelas lutas ainda do colonialismo e chegando ao processo de descolonização afroasiático. Há 75 anos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em sessão de organização das Nações Unidas. Entre eles... Compor 48 países membros. Entre eles, Estados Unidos e França que passavam, respectivamente, por um período de... Pelo que passavam os Estados Unidos na década depois da Segunda Guerra Mundial. Leis da discriminação racial? Sim. Sim. Os Estados Unidos passavam por discriminação racial porque já vinha passando antes e continuou até a década de 60. Então, a questão racial está presente nos Estados Unidos ainda. E aí você não vai pra próxima. Vai sempre pra ver se as outras batem com os Estados Unidos. Beleza? Guerra da Secessão. Galera, Guerra da Secessão? Os Estados Unidos entram depois da Segunda Guerra Mundial? Não. E nesse contexto imediato macartismo. O macartismo vai ser na década de 60. Que é quando você tem a perseguição da esquerda nos Estados Unidos. Tá? Mas aí o que fazia essa questão ficar errada? A ditadura de extrema-direita. Na França uma ditadura de extrema-direita? Não, galera. Nós não temos uma ditadura de extrema-direita na França nesse contexto. Tá? Por isso que isso aqui fica errado. Por mais que a gente só estava vendo a primeira parte. Emenda Platt, pelo amor de Jesus, cara. Emenda Platt é quando os Estados Unidos colocam isso pra vigorar desde a Guerra Hispano-Americana em 1898 sobre Cuba. Isso tá funcionando ainda? Em certo sentido, sim. Mas isso daí, os Estados Unidos não passam por isso. Isso é uma característica da política externa americana de interferência sobre Cuba. E não é que os Estados Unidos estejam passando por isso. Entendeu a diferença? Grande Depressão? Pô, no pós-segunda Guerra Mundial, Grande Depressão? Aí você volta. Leis de Disseminação Racial? Sim. Colonialismo na Ásia e na África? Sim, a França está passando por esses processos. Guerra contra a Independência da Argélia? Aqui a França tá passando. Mas a Guerra de Secessão? Longe de ela acontecer. Já falamos sobre isso. República de Vichy? Não, galera. A República de Vichy, isso acontece durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Em que você tem a França dividida em duas partes. Uma dessas partes é República de Vichy. Pô, a Comuna de Paris, cara, isso aqui é do final do século XIX. Você viu? É uma questãozinha que ela traz um tema bacana. Só que aí você vai pelas eliminatórias percebendo que ela se torna uma questão mediana pra baixo. Não é fácil, mas é uma questão mediana também. Mas que, por meio da análise das demais afirmativas, você percebe também que a letra A seria a única possível de ser marcada. Sempre volte nos enunciados pra você tirar suas dúvidas do que ele tá falando mesmo. Como assim, respectivamente? Quem e quem? Aí você vai buscando esses conteúdos na tua memória pra você poder acertar. Show? Mais uma. Turma 49. Essa questão começa de uma forma que parece te... Que te deixa preocupado. Só que aí, na sequência, você vai vendo como ela se transforma também, por conta das alternativas, em uma questão mais tranquila. Né? E, galera, se você tá buscando fazer a sua preparação pro Enem, vai aqui, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte da turma Foco Enem, em que a gente vai focar exatamente nas questões do Enem, pra fazer você ir muito bem nas suas provas de humanas, especificamente em História, no Enem, aqui de 2023 e 2024. Fechou? Bora! E outra coisa? Deixa seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, arroba História Fundamental. Leia o texto histórico a seguir. Ah, vá, que é um texto histórico na prova de História. E se soube que o capitão já estava retornando, que vinha de Tepeyacáque, acompanhavam-no muitos espanhóis e muitos tlaxcaltecas e sempualtecas. Povo. Tá falando de espanhol e de uns nomes diferentes, mas que parece com a Azteca. Quem que são esses caras? Povos que habitavam a região do que hoje é o México, que eram rivais dos povos aztecas. Em grande número. Então tá falando, o capitão espanhol tá vindo junto com esses caras. Em grande quantidade e imensa cópia. Eles vinham à toa, vinham para a guerra, vinham armados, vinham vestidos para a guerra. Com os seus escudos, com as suas espadas de obsidiana, com os seus bastões pontiagudos que levavam no ombro. Então ele tá falando sobre a chegada dos espanhóis, ou melhor, chegada não. Sobre o contato que os espanhóis fizeram com povos rivais aos aztecas pra realizarem uma dominação. Uma questãozinha sobre a América colonial. Isso aqui era um negócio que fazia tempo que a federal não cobrava. Sobre esse contato da colonização espanhola nessas regiões. Isso aqui é uma questão rara da federal. Mas é uma questão boa. Você já vai me entender. Então, espanhóis aliam-se a povos rivais aos aztecas. Pra poderem vencer os aztecas. Certo? Isso é uma prática que se repetiu no processo de colonização, no processo de dominação espanhol. O excerto acima faz parte dos relatos coletados pelo Fley Bernardino de Saragún sobre a invasão espanhola do México, que combina com a captura de Tenochtitlã, a capital do Império Azteca, em 1521. Nesse contexto, vários fatores contribuíram para a dominação espanhola, dentre os quais podemos citar a pacífica rendição dos aztecas. Pô, vô, os aztecas vão se render pacificamente? Não, né? Nós temos guerras. É violento o processo. A superioridade tecnológica dos espanhóis? Sim, mas a parte anterior da resposta ficou errada. A disseminação de doenças pelos espanhóis? Sim. E a rivalidade entre aztecas e outras sociedades nativas? Sim. Eles se aproveitam dessa rivalidade que existe, se vinculam a esses povos rivais dos aztecas, pra poder vencer os aztecas. E junto disso, as doenças. Cara, isso aqui é básico, né? Isso aqui é base do... Cara, eu falo sobre isso aqui no meu sétimo ano e os alunos acertariam essa questão aqui. Porque, tá tipo assim, a federal, eu não sei o que aconteceu, que ela colocou as alternativas que tornou muito fácil de a gente identificar. Claro, pra você que tem um preparo, pra você que tem um contato com, pelo menos com o assunto, né? A tolerância religiosa dos espanhóis, os espanhóis marcados pela tolerância e o auxílio econômico português. O texto está falando sobre isso? Está falando alguma coisa de auxílio português, cara. A queda populacional por conta dos sacrifícios aztecas e a catequização pelos frades beneditinos. Povo. Os aztecas faziam muitos sacrifícios, isso é verdade. Mas ele está dizendo que os sacrifícios... A queda populacional foi o motivo pelo qual os aztecas foram dominados. É demais, né? Porque os aztecas, eles sacrificavam quem? Esses povos rivais. Que eles dominavam, eles traziam esses caras pra dentro da cidade e matavam esses caras, sacrificavam eles. Catequização pelos frades beneditinos? Não, os frades não são frades beneditinos. Vão ser jesuítas muitas das vezes que vêm pra cá. Letra E. A divinização dos espanhóis pelos aztecas? Pode ser. Os aztecas olhavam pros espanhóis na chegada como uma ideia de serem figuras sagradas, como o deus Quiatz Alquátle retornando, tá? E o auxílio militar dos incas? Então, os incas saem da Cordilheira dos Andes, atravessam a América do Sul, América Central, chegam no México e ajudam os espanhóis a vencerem os aztecas. Ai, federal! Me ajude, me ajude. Pô, cara, letra B, alternativa correta. Questãozinha boa, né? Tranquila, bem tranquila essa também. 50. Essa é uma questão boa. Mediana. Não é difícil o nível extremo, tá? Por quê? Por conta das alternativas. Mesma coisa. Você tem um tema complicado, um texto complicado, podemos considerá-lo, tá? Mas as alternativas, cara, apresentam elementos ali que você já vai me entender. Leia a seguir o texto da historiadora Ângela Domingues. O advento da segunda metade do século XVIII, pausa, segunda metade do século XVIII, 1750 para frente. Meu povo, o que está acontecendo 1750 para frente? Seja no Brasil, seja no mundo. No mundo está rolando o quê? Iluminismo, as ideias iluministas de razão, né? As ideias de que você tem que buscar a razão para encolçar o conhecimento. Alguns reis vão se beneficiar e buscar algumas ideias iluministas para colocá-las em prática, principalmente para as questões econômicas. A gente chama isso de despotismo esclarecido. Você tinha que lembrar, tá? E nesse contexto de século XVIII, nós temos no Brasil um cara importante que vai ser Marquês de Pombal, tá? A Federal já cobrou uma questão sobre Marquês de Pombal, que foi uma questão sobre o erário régio. Pesada essa questão que a Federal cobrou. Eu achei que ela faria algo semelhante nessa aqui. Porque quando eu estava lendo, eu falei, caraca, a Federal pegou de novo isso? Mas aí você já vai me entender. Coincidiu com a realização de um enorme esforço de renovação do conhecimento que envolveu indivíduos e instituições. E que foi, em grande medida, promovido, financiado e suportado pelo Estado. A coroa participou, da forma quase onipresente, nesse processo de renovação cultural e científica. Galera, as universidades portuguesas passam por um processo de renovação. Por um processo de ter contato com as ideias iluministas, tá? É uma reforma de conhecimentos que vai estar acontecendo nas grandes universidades de Portugal. Você precisava saber disso? Se soubesse, maravilha. Se não soubesse, não tinha problema. Vem comigo. A partir dos conhecimentos sobre o período da América Portuguesa e do período colonial português no século XVIII, assinaram a alternativa que relaciona corretamente essas iniciativas descritas acima com o governo em vigência em Portugal na época e seus impactos sobre a América Portuguesa. Essas iniciativas decorreram do despotismo oriental. O que é despotismo oriental? O que seria despotismo oriental? Seria um rei chinês que governou o Império Português por um tempo que ninguém sabe e aí o teu professor de história está mentindo pra você? Porra, cara. Despotismo oriental, mano. Você viu o que eu falei? Eles não colocam nem um negocinho mínimo pra você. Aumentou o poder da Companhia de Jesus e reconstruiu grandes edificações coloniais. Tá, mas essa parte anterior aqui tá tudo nada a ver. Essas iniciativas decorreram do absolutismo da União Ibérica. A União Ibérica está até agora. Eita, pô. A União Ibérica é de 1580 a 1640. Aqui a gente tá falando de segunda metade do século XVIII, meu povo. Até olhei de novo pra ver se eu não tava errando na data. É XVIII? É XVIII? É XVIII? É. Quem incentivou a ocupação espanhola e o governo dos chapetones? Puta que pariu. Viu o que eu falei? É uma questão que você tava com medo, mas quando você chega nas alternativas, vai piorar. Vem comigo. Essas iniciativas decorreram do despotismo e clarecido. Opa! Que reforçou a centralização política da metrópole e a exploração colonial. Sim, os portugueses aumentam os mecanismos de controle sobre o Brasil nesse contexto de século XVIII. Tá? Mas se você não soubesse disso, lembrasse apenas do despotismo e clarecido, você conseguia acertar. Olha o resto. Essas iniciativas decorreram do salazarismo, galera. O salazarismo, meu negócio, é um regime autoritário de extrema direita que existia em Portugal no século XX. É da década de XX até 1974, cara. Se você lembrasse um pouquinho dessas questões da Revolução dos Cravos em Portugal, você já estaria ligado. Fortaleceu os capitães donatários e liberou a criação de manufaturas coloniais. Não, 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 não. As manufaturas coloniais só são permitidas no Brasil quando Dom João assume após a morte de sua mãe, Dona Maria I. As manufaturas eram proibidas de existirem no Brasil. Essas iniciativas decorreram do franquismo. Tá vendo o que eu falei pra você? O franquismo é um autoritarismo de extrema direita da Espanha do período do segundo século XX, cara. Entendeu? Você estaria com dificuldade se tivesse pelo menos uma alternativa que te desse a dúvida. A letra A, despotismo oriental. Tá maluco? Letra B, união ibérica. Letra D, salazarismo. E letra E, franquismo. Mano, entendeu? Tinha tudo pra ser uma questão boa. É uma questão razoável, tá? Por isso a alternativa correta é a letra C. O despotismo esclarecido, a ideia de um rei iluminado ali que está estabelecendo o seu controle. Quantos que faltam? Algumas ainda, né? Bora. 51, povo. Considere os versos a seguir. Meu avô lá no Congo, Congo, região do continente africano, foi rei banto. Ó, pro povo africano. Mas aqui sou o rei do Maracatu. Eu fiz meu reinado, fiz meu tabuco lá nos carnaviar do meu Pernambuco. Luiz Gonzaga falando sobre questões aí de cultura e tradição africana. Essa ao meu ver... Vou diminuir aqui o meu... A minha imagem pra eu poder... Ih, não estou conseguindo... Mexer aqui no meu... No meu software... Pra poder... Diminuir. Mas enfim. Então você... Eu falo pra você o que está ali. Eu não estou conseguindo organizar a minha... Epa. Aí. Mas eu não estou conseguindo ajeitar do jeito que eu queria. Deixa assim então, pra não me travar pelo menos, tá? Considere os versos a seguir, já foi. A música Rei Banto, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, faz referência aos enraizamentos culturais africanos no Brasil, ocasionados pelo tráfico forçado de pessoas escravizadas. Questão que a federal ia cobrar, uma questão sobre escravidão, né? Um fenômeno histórico que pode ser visto em toda a América. Partindo do trecho acima e dos conhecimentos sobre cultura no Brasil colonial, assinale a alternativa correta. As reminiscências culturais africanas podem ser vistas em festas de religiões no Brasil, mas não... Influenciaram hábitos na sociedade colonial, como idioma ou culinária. Não tem nada do idioma que seja influenciado pela cultura africana, é claro. A culinária não é nem um pouco afetada pela cultura e pela culinária dos negros africanos escravizados que vêm pro Brasil? Não influenciaram outros hábitos? Mas essa aqui é uma questão pesada, tá? No período colonial, as irmandades religiosas, leigas, surgiram com o intuito de barrar a realização de festividades, especialmente aquelas que demonstrassem traços africanos. A federal cobrou um tema que ela já cobrou um tempo atrás, aqui, tá? Que são as irmandades religiosas. As irmandades religiosas surgem no século XVII, século XVIII. Caiu alguma coisa aqui que quebrou do meu microfone. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o grande Faustão. Então vamos segurando aqui o microfone, tá? Eita, nós! O que que estralogou aqui? Ó, aí fica muito alto. Ih, ó lá. O braço. Já tamo ajeitando. Ah, moleque! Que bagulho é louco, meu mano? Aqui a gente manja de tudo, entendeu? Quem tem um Peugeot faz qualquer coisa. Tem que favorecer o Peugeot, né? Não adianta só falar mal do bichinho. Vamos lá, cadê minha caneta? Achou. Então, B. As irmandades religiosas, galera, a federal já cobrou. As irmandades religiosas surgem num contexto em que os jesuítas são expulsos do Brasil. E elas eram compostas, em boa parte dela, por populações negras no Brasil, que mantinham traços do cristianismo, tá? E ele tá querendo dizer aquelas que... O oposto, tá querendo dizer que foram irmandades que queriam expulsar características de traços africanos. Não. As irmandades religiosas, elas eram compostas, em grande maioria, por pessoas negras do Brasil nesse contexto. Festas brasileiras populares, como a Congada, revelam a capacidade da resistência e adaptação das tradições africanas vindas com o tráfico forçado. Você tá vendo? A federal traz ampla a alternativa. Ela não detalha, ela não especifica. Por mais que você não soubesse o que é Congada, o que é, o que torna essa questão mais difícil, esse termo, né? A Congada é uma festa, principalmente na região de Uberlândia, isso aí eu fui dar uma pesquisada depois pra lembrar, que acontece que é herdada de tradições de povos africanos, tá? A classe senhorial, aliada com a Igreja Católica, buscou o apagamento integral, integral, galera, tipo, total, de culturas africanas em um processo conhecido como sincretismo? Não, né? O sincretismo é um processo de mistura das religiosidades e não de apagamento. Você viu? Ó, não a cultura. Aqui a letra B era uma alternativa que poderia te deixar em dúvida, mas a D, não, né? A letra A também não. A e D, sem possibilidade de marcar. A proibição de festas de origem banto na Bahia acarretou a eclosão de revoltas de pessoas escravizadas, das quais se destaca a Revolta dos Malês. Os Malês, galera, a Revolta dos Malês, ela não acontece por conta da proibição de festividades. A Revolta dos Malês acontece por conta que os negros africanos escravizados, muçulmanos daquela região, queriam tomar aquela região e proclamar uma república islâmica ali. E não porque as festas deles foram proibidas. As festas dos africanos sempre foram proibidas, né? Basicamente durante toda a nossa história colonial e imperial. Show? Próxima questãozinha. Essa aqui foi a questão até agora que eu achei a mais difícil por conta, né, de ter um tema que é o que aparece na letra B que poderia te levar ao erro. Certo? 52, um dos fatores da crise da monarquia do Brasil foi a série de atritos entre a coroa e o exército brasileiro, o que a gente chamou por muitas vezes de questão militar. Qual evento foi fundamental para o fortalecimento desse exército naquele período? Qual evento marcou o fortalecimento do exército? Lembra? Como que o exército se fortalece? O exército se fortalece após a Guerra do Paraguai. E aí você tem o exército se desenvolvendo, criando corpo, tá? A convenção de Itu não, povo. A convenção de Itu é uma reunião de republicanos que acontece lá no ano de 1873. Nada a ver. A revolta da armada, a revolta da armada vai acontecer uma efeméride lá de 1873. Também não tem absolutamente nada a ver, não é do mesmo contexto. A questão Christie, não. A questão Christie não vai fazer com que o exército brasileiro saia fortalecido. A questão Christie é aquela treta que o Brasil rompe em relações diplomáticas com a Inglaterra. Mas isso não favorece, não fortalece o exército brasileiro. Revolução Praieira? Não, Revolução Praieira acontece em 1848. O partido da Praia, que acontece na região do Nordeste, não fortalece também o exército. Única alternativa possível, letra E. Essa questão, talvez, a mais fácil da sua prova. 53 e última, é isso mesmo? Não, tem mais uma ali que é 54. Então, vamos lá, gente. A Constituição de 1934 do governo de Getúlio Vargas determinou a seguinte política do Estado sobre os indígenas. Essa aqui, talvez, é uma das questões mais complicadas que a gente tenha. Eu acho que essa é a mais difícil. Essa é uma questão que a gente pode considerar como sendo uma questão difícil, trazendo uma temática. Temática indígena. A Federal repetiu isso da última prova. A questão dos povos originários, portanto, está se tornando algo que você deve se preocupar e colocá-la dentro dos seus estudos. A Constituição de 1934 do governo de Getúlio Vargas determinou a seguinte política do Estado sobre os indígenas. Compete privativamente à União, incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Se ela deixasse sem colocar a observação, você não ia saber do que ela está falando. Dificilmente você saberia que silvícolas é a maneira como se retratavam as pessoas sobre os povos indígenas do Brasil. Silvícolas era a denominação dada aos povos indígenas na Constituição de 1934. Ela te ajudou. Valeu, Federal. A partir dos conhecimentos sobre as políticas indígenas do Estado brasileiro no século XX, de novo, um trecho que só serviu para te enganar, É correto afirmar que a política indigenista estabelecida pela Constituição de 88, aqui ele fala de uma Constituição, cita uma parada, e aqui ele está falando de outra que não tem relação com a outra, a não ser pelo fato de serem Constituições do mesmo país. Constituição de 88. Característica padrão da Federal. Uma questão sobre Nova República que aborda isso. Ampliou a política de assimilação dos indígenas à sociedade brasileira. Mais ou menos. Isso aqui é algo que você poderia marcar. Compreendo o seu erro se você errou aqui. Reconheceu a diversidade de organização social e cultural e os direitos sobre as terras ocupadas? Sim, as terras ocupadas vão ter os seus direitos estabelecidos durante a Constituição de 1988. Então a B está certinha. C. Manteve a noção de relativa incapacidade dos indígenas contida no Estatuto dos Indígenas de 73. Incapacidade? Incapacidade do quê? Traz os indígenas como sendo um povo incapaz? A Constituição de 88 é uma Constituição marcada pelas ideias da cidadania, pelo auxílio, pelo reconhecimento dos povos indígenas. Instituiu a política integracionista. Reivindicada pelos povos indígenas desde 1934. Ele traz um termo aqui para vincular com a Constituição que ele cita no começo, mas que não tem absolutamente nada a ver com o que acontece em 88. Isso não existe como pauta indígena desde 1934. Não existe necessariamente essa organização. Estabeleceu a prática do aldeamento. Aldeamento é coisa de jesuíta fazendo durante a colonização do Brasil. Nada a ver. 88 aqui. Última questãozinha, uma questãozinha que, claro, a Federal iria abordar na sua prova, uma questão sobre uma efeméride dos 50 anos do golpe sofrido por Salvador Allende no contexto de Guerra Fria, certo? Bora. O golpe militar contra o governo de Salvador Allende, no fatídico dia de 11 de setembro de 73, foi provavelmente o mais brutal de todos nas nações para consolidar seu êxito. Nos primeiros dias após o bombardeamento do Palácio La Moneda, milhares de pessoas foram levadas ao Estádio Nacional em Santiago do Chile. Caraca, velho, eu falei exatamente sobre isso. Submetidas a interrogatórios, surras e toda sorte de arbitrariedade. Cerca de mil detidos foram sumariamente executados. Mil detidos no momento do golpe. Os direitos civis foram suspensos e a população devia obedecer ao toque de recolher enquanto casas eram invadidas e os suspeitos de contrariar a nova ordem legados na cadeia da noite, na calada da noite. Muitas vezes, para nunca mais voltar. Texto das historiadoras Maria Lígia Prado e Gabriela Pelegrino, História da América Latina, da editora Contexto, textinho maravilhoso. Entre junho e setembro de 73, Uruguai e Chile tiveram a derrubada dos governos democráticos levada a cabo por ditaduras militares. Esses movimentos foram apenas dois dos vários que ocorreram nos anos 50, 60 e 70 na América Latina, baseados naquela ideia de ação americana após, principalmente, a Revolução Cubana, do que nós chamaremos de Operação Condor. Com base no trecho acima e nos conhecimentos sobre história contemporânea, mais uma questão sobre a América Latina, portanto. A brutalidade do golpe militar no Chile criou aguerridos movimentos de resistência, que reverberaram por toda a América Latina, inspirando a ditadura brasileira a decretar o AI-5. A ditadura brasileira só coloca o AI-5 para funcionar depois que acontece o golpe no Chile? Não, né, galera? Quando que é o AI-5? De 69. Então, uma coisa não está vinculada à outra. O golpe militar contra Salvador Allende foi motivado tanto pelo anticomunismo vigente no período, quanto pelas intenções do líder chileno de instaurar uma economia neoliberal. Tá, peraí. Então, o Salvador Allende, ele é comunista, tá? E ele quer implementar o neoliberalismo, sendo ele comunista? Aí não dá, né, federal? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Falso. O autoritarismo nacionalista da ditadura chilena colocou o país em conflito direto com o Reino Unido, tendo como consequências a Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas é a guerra entre Argentina e Reino Unido, e não o Chile. Nada a ver, mano. Viajou legal aqui. Letra E, o Serviço da Inteligência do Chile, juntamente com outros países do Coniçu, esteve envolvido no mecanismo de repressão politicamente conhecido como Operação Condor. E é essa a alternativa que você deveria marcar. Uma questão de nível médio, também, aqui, tá? Que a Federal colocou pra gente. Povo, uma boa prova que a Federal elaborou aqui. Questões em níveis diferentes, algumas mais fáceis. Nenhuma questão de um nível absurdo, como teve, por exemplo, a questão da Etiópia no ano passado, que foi uma questão muito mais complexa, tá? Uma prova que, ao meu ver, teve um nível um pouquinho menor no questão de dificuldade, mas uma prova boa em estilo de questões. De desenvolvimento de questões que a Federal colocou pra gente aqui. Certo? Povo, se você quer fazer uma preparação magnífica para a sua prova do Enem, clica aqui no link na descrição. A turma Foco Enem está aberta e você pode fazer parte dessa turma. Vem estudar comigo e se preparar pro Enem 2023, 2024. Sou o professor Juliano. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.